Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Em primeiro lugar, ninguém tem o direito de falar tão mal de Solá. Em segundo lugar, ele e Nanooka parecem gostosos, têm acessos de raiva incontroláveis e parecem muito ruins nos vídeos. Você acha que Sila ainda poderia abraçá-lo ou beijá-lo depois de toda a confusão com essa dançarina? Isso me noja, mas eles? Claramente não é verdade, você sempre apoia isso, honestamente, eu gostaria que fosse assim, quando eles jogaram na primeira e na segunda temporada. A Sila é jovem, ela tem todo o tempo pela frente, ela tem um bom senso extraordinário, onde você a viu fazendo algo assim com o do Gukan. Todas as piadas têm um certo ponto, mesmo com Alil quando eles estavam assistindo nos bastidores, as piadas eram bem humoradas e agradáveis. Eu sou um, e como milhões não acreditamos nessas mentiras, sou a favor da promoção de Alil, e no que diz respeito a apoiá-lo como ator, ele já está em queda livre, sua carreira está quase no fim. Você acha que Alil quer outro projeto? Ele pode, ele fica, ele ficou com o poço das víboras até que nada se ouviu dele. Como ator no momento ele é zero, ele é o cachorro de estimação de Nanuka. Você pode pensar que estou um pouco mal-humorado com ele, peguei informações de várias publicações estrangeiras e revistas e jornais sérios publicados por eles na Turquia e sei que estão falando muito mal dele, especialmente com seu chamado conservatorismo. Que feminina, ela na verdade compartilha dela, talvez essas mulheres sejam um elogio para ela. Enfim, Sila e Alil já foram colegas, se apaixonaram na série, acabou a coisa, cada um dormia do seu jeito, como cada um dormia, se se lá ver qual time profissional vai enrolar. Levante-se sempre, ele tem um grande futuro. Alil ainda tem muito trabalho a fazer com a dançarina georgiana. Estou convencido, muito convencido, e os outros torcedores também devem aceitar, como eu também aceitei muito, que na verdade não existe nada entre Sila e Alil, aqueles tempos já eram passados para ele. Você está certo, eu disse que sou um grande fã de Sila e Alil, e depois de um ano me convenci de quem é Alil, também provei o que publicaram, na nuca com ele, entre os quadros, como eles se beijam, como eles se beijam. Enfiando a mão por baixo da roupa, acho que é bom senso, a privacidade deles e eles não deveriam revelar isso em público, mas isso só deveria ser deles se eles se amam tanto. Você está certo, vamos esperar até o verão de julho anunciado para ver qual é o escolhido para Alil. Sinceramente, espero que não seja Sila, porque pessoas próximas a ele o denegriram e ele não reagiu de forma alguma. Não importa o que ele faça com Nanooka, me assine e quem mais ele o teria, você acha que se eles estivessem juntos, ou se eles pensassem em algo sério, Sila o aceitaria sabendo que ele é um casanova, em quem acreditamos. Seria bom não estar com Sila, tudo que Alil fez com Sila é nojento, não volta para mim como mulher com Alil. É um filme ruim que estava com Nanooka mas você mostra a cara dele mas sentimos pena de Alil que foi trazido para esse filme mas agora finalmente entendi que tinha que colocar ele de novo na temporada 4 Good. Me diga a perda de Alil porque Alil é um ator exemplar. Digo que Alil não ama Sila, porque tudo que Sila colocou em algo é Alil e se como ele disse sente algo por superioria Nanooka, colocam ele com ela, ele é amado, Alil não é mais forte, tudo é mentira na vida dele. Agora que ele tem respeito pela força, que por um lado eu digo que me amo e estamos juntos, e por outro não. Ele já tem família Osnur seu filho Nanakonda e sua filha Mansina avança do ventre muda para Adalet seu ministro Naj sua mãe matou, E o Zulf como ele fez ser e Nanakonda está grávida por isso ele vai te libertar. Antes das 20 horas ele disse vou medir com a Sila e depois das 5 horas está falando da Nanal e ele tem cérebro no país que está traindo um menino que o ama sem interesse e ele vai pegar o que os homens tinham e eu sou. Que eu deixei seu marido por Alil, amanhã vai sair outro Alil você limpa os lábios pelo velho, você vai ter as leis Sila, mas Sila é jovem, tenha vida à frente Alil, o que fica porque Sila não vou trabalhar com você de todo porque você não verá como é a vida do mundo inteiro. Não acredito em nada mais que hoje Sila e amanhã Nanayu estamos enleando do cérebro com o Ruotis a cada minuto e toda hora e todos os dias com o Ruotis de Alil seu cérebro está mais cabelos com o jornal Bartir. Quase Sila decreta tudo Alil faz mas o amor é muito ruim mas Alil lucra com o que esses tolos extremos fazem. Sila é uma menina rara e muito bonita mas você deve insultar ela e terá vergonha de quem é comum, ela não se arruma mas eu vou respeitá-la mas meus amigos Nana e Nazote vão bater ela porque ela é beloso. Não há nada a fazer Naz e Nanooka agora que Alil entende a beleza de quem te ama está fazendo mal mas Alil agora está ficando mal com o filme e a mãe nesta área 3 se há o Alil o filme acabou. Senhora, não me leve a mal, mas muitas vezes já foi provado que as aparências sempre enganam e eu permaneço fiel a elas, como já disse, mesmo que fiquem juntos ou não. Queridos amigos demonstrando amor a Alil e a Libra em Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.